Sai pa' strada pita, toque com os niggas Sai pa' strada pita, sai pa' strada pita, sai pa' strada pita E na maquero, e guti, não beijo ni leirat E na maquero, e guti, não beijo ni leirat Vem beija minha boca, minha boca te adora Tenho uma lista de top 100, cenas que eu fazia ontem Faço motivo de orgulho, tendo vergonha também Simplesmente a minha história, as derrotas e vitórias Faço tudo parte do game, faço tudo parte do game